Nesse vídeo aqui eu vou ajudar um amigo, ele adquiriu agora o Faz Mais, a Fácil e eu sempre quando eu falo dos produtos da Gamarra eu não canso de dizer que é muito fácil, é muito fácil programar uma chave depois que soldou aqui, três cliques você programa a chave. Em relação ao UPA mesmo, a facilidade é incrível. A única vantagem que tem da pessoa conhecer os procedimentos lá pelo UPA é que a pessoa vê o que acontece dentro dos arquivos, lá dentro do processador, os códigos e isso possibilita que você tenha um pouco mais de conhecimento do funcionamento da coisa. E também o UPA ele é aberto, você pode modificar manualmente. Bom, eu acho vantagem nisso, mas voltando aqui ao Faz Mais, é incrivelmente fácil. Três cliques depois que está soldado aí você programa a chave do cliente. Então vamos lá. Enquanto o nosso amigo lá, Batista, não desenvolve lá o mecanismo para evitar a soldagem, vamos soldar então. Vamos lá, os finos, depois da solda aqui nós vamos para a tela do Faz Mais, aí você vai perceber que é muito fácil. Então vamos à solda. Então vou abrir aqui na tela do Faz Mais para pegar aqui a pinagem. A pinagem é a mesma pinagem que o UPA, né? Os mesmos pontos. Mesmo ponto. Muda, muda, o que muda lá é só as cores dos fios aqui que eles usam. Então, o esquema de pinagem é a mesma. Vamos soldar aqui. Tá aí. Vamos usar o vermelho. Lembrando que você precisa... A primeira vez que você fizer aí a sua caixinha cinza, você vai ter que tirar aqui o verniz aqui com a pontinha aqui de uma chave ou um estilete. Tirar o verniz dos pontos para não ficar aqui trazendo dificuldade na hora de soldar. Depois que você tirar o verniz, você vai lá, coloca um fluxo de solda aqui, coloca um pouquinho de estanho. Aí na hora que você vier soldar é bem facinho. Você vai colocar o fio aí, colocou o ferro... O ferro quente aí e grudou na hora. Não tem muita dificuldade não. Bom, no início você vai ter dificuldade em solda, não tem jeito. Mas você vai ver que você soldou três vezes, pronto. A dificuldade vai embora. Vamos lá. Pronto. Tá aí, feita a solda. Vou conferir lá no... Na pinagem. Tudo certo. Marrom. Vermelho, laranja. Perdão. Marrom. Vermelho, amarelo. Laranja, verde. Agora vamos fazer aqui. Agora vamos fazer aqui a conexão aqui com o cabo. Cabo, multi. Vamos lá. Marrom. Vermelho. Laranja. Amarelo. Opa, tá fora aí. E verde. Beleza, então. Conectou aqui com o cabo, multi. Agora vamos fazer a conexão aqui com o faz mais. Como é que tá aqui com o faz mais? Ficou um pouco apertado aqui. Mas o importante vem agora na tela lá. Pronto. Fez as conexões. Conectou o faz mais ali. Então vamos mudar agora pra tela lá do computador. Muito bem. Só continuando então aqui. Antes de prosseguir aqui pra leitura da caixinha. Faz mais já tá conectado, soldado. Então antes de prosseguir pra leitura da caixinha. Eu vou dar algumas explicações aqui do programa. Tá? Então vamos lá. Aqui é a interface do programa. Seu serial. Deveria aparecer o nome do cliente aqui. Mas talvez no futuro. Seu saldo, né? O valor que você recarrega. Como funciona aqui? E você vem aqui, no caso, aqui foi o último selecionado. Sempre vai aparecer aqui. Foi o último seleção. Transponder tem aqui o tipo de serviços, né? Você pode identificar um Transponder, gerar um TP23. Ou seja, transformar um Transponder. É isso que eu mencionei lá no vídeo anterior falando sobre o faz mais. Eu acho que não vale a pena usar essa função aqui. Mas se você não tiver a KDX2, não tiver outro meio de transformar, vai ter que pagar aqui pra poder usar. O bom é que paga uma vez só e já libera. Aqui tem identificar Transponder. De graça. Liberado. Eu posso colocar aqui um chip. Vou pegar um chip aqui. Vou colocar aqui no faz mais. E nós vamos fazer a identificação desse chip. Bom, eu coloquei um chip aqui na antenazinha. Na antena do faz mais. Peço pra ler. Pronto. Ele identifica aí que é um T42. Identificação de chip. Aqui no caso do... Eu posso pré-codificar pra o Volkswagen ou pra o Mobi. Pré-codificar ID48 quando necessário. ID11. Que é o chip T5. Eu posso ler, escrever, copiar, randomizar. Aí mais pra frente você vai já entender o que é que significa essas expressões. Principalmente randomizar. Memória. Eu posso ler as memórias. Escolhi aqui fazer uma leitura de memória. Mas aqui agora não é o caso. Aí pra programar a caixinha cinza que é o caso. Eu venho aqui em Fiat. Ele programa tanto a caixinha como as BCs. Painel. BC. Computador de bordo. Delphi. É a caixinha 201. Caixinha 201. É paga aqui. Você pode pagar de uma vez. 400 reais. Ou então comprar as frações. Cada vez que você programar a chave você compra uma fração. Até que completar 8 vezes ele fica aqui solta e liberado. Nós vamos fazer a caixinha cinza. Que já está conectada lá. Já está liberado. Ela já vem liberada. Então vamos fazer a programação da chave. Como eu expliquei. Depois que faz aqui a solda. É 3 cliques. Pra programar a chave aqui. Faz uma leitura. Depois que verifica as conexões aqui. Se der algum erro ele vai informar. Como no meu caso aqui. Leitura. Primeiro eu faço uma leitura pra se certificar de que está tudo correto. Muito bem. Tudo correto. Aí você vai posicionar. Você vai posicionar o transponder. Já que você vai programar a chave. Já existe uma chave programada. Se você programar a outra chave. Mais uma. Só é você manter a chave anterior. Se o cliente perdeu. Só é você. Apagar aí. Só é você apagar. Só programar a chave nova. Apagando a anterior. Beleza? Aí você vai programar. Vai colocar o transponder aqui na antena. Vou colocar uma foto pra vocês verem. Colocou o transponder na antena. Vem aqui e clica em programar a chave. Esse procedimento irá apagar todas as chaves anteriores. É permitido programar no máximo 8 chaves. Então se você tiver. For duas chaves. Você diz que sim. Ele faz um backup aqui do arquivo. Então está copiando o arquivo da caixinha. Vamos aguardar. Aí você vai salvar. Dá um nome. Ele salva na área de trabalho. Vamos lá. Teste. Salvar. Ele já salvou lá na área de trabalho. Aí ele vai pedir pra você posicionar o transponder. Muito bem. Já coloquei o transponder lá na antena. Só vai dar 5. Aí ele já programou um. E aí perguntando se você quer programar outro. Se for dois transponder. Você tira o transponder da antena. E coloca o outro transponder. E diz que sim. No meu caso é só uma. Não. Ele agora vai pegar o arquivo. Que ele colocou na área de trabalho. E vai colocar de volta no lugar. Olha lá. O arquivo está sendo atualizado. Não remova o imobilizador até o fim do procedimento. Assim que ele terminar essa cópia do arquivo. De repou o arquivo. Que ele fez o backup. Aí conclui a programação. Fácil. 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 Pronto. Terminou. O chip está programado. Basta colocar o chip dentro da chave. Cortar a chave. Tirar a solda. Colocar a caixinha de volta no lugar. O carro vai ligar. Não tem segredo. Beleza? Espero que eu possa ter ajudado aí com mais esse vídeo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.